É o bicho, é o brilho, tá ligado? E aí, mané, vai peitar? Vai peitar? Vai ficar sem peito, falou! Puxa, se não voar! Toma, catucadão! Toma, toma, catucadão! O gemido dessa puta é mais alto que o paredão! Toma, catucadão! Toma, toma, catucadão! O gemido dessa puta é mais alto que o paredão! O GW vai jogar suje hoje e você se assanha Faça o que o Xereca faz Faça o que o Xereca piranha faz um cozinho de xarega piranha faz um cozinho de xarega piranha Brota, 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 brota... Então brota, brota, brota Então brota com o bonde te pegar e nós tacar na toxota Brota, brota, brota Então brota, brota, brota Então brota com o bonde te pegar e nós tacar na toxota ちinho posto. carai, prujas irrar Aflito é a barã churrar né, barão é a barão E aí, o bicho é o brilho, tá ligado? E aí, mané, vai peitar? Vai peitar? Vai vir com a sete peito, falou! Com o chão se não voar Toma catucadão, toma, toma catucadão O gemido dessa puta é mais alto que o paredão Toma catucadão, toma, toma catucadão O gemido dessa puta é mais alto que o paredão Toma catucadão, toma, toma catucadão O gemido dessa puta é mais alto que o paredão O GW vai jogar sujo e hoje você se assanha faça um cosinho de chareca faz brota bota brota 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 então brota brota então brota que o boson te pegar e não ta carna na tostota bota brota 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 então brota 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 Eita, o bloco é que o boy a gente pega e não atacar na tua chota Gente é um penebroso, cara Puxas irão voar 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 Puxas irão voar